O que é isso? Você sabe o que é. Então, vai rolar ou não vai? Claro. Tem que fazer, né? O que é que você faz na vida? Eu fui estudar até a última semana, e agora eu trabalho, mas eu te aviso, é complicado. Mas então, você vive onde? Eu estou feliz que você esteja lá. É um pouco grande, esse apartamento, quando você está tudo. F*** a nossa geração, amarelo não pode ser errado. Amarelo é a nossa salvação agora. Você vai te dizer de voltar no dia próximo? Sim, eu vim. E você me promete que você vai fazer atenção? Sim, eu te prometo. Sim, eu te prometo.